E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho e deixe nos comentários os melhores MCs, melhor flow, melhor tema, melhor bate e volta, raud histórico rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir mais um vídeo. Aê parceiro, sem maldade sendo feita, falando pelo movimento e arrumando treta, pagando de louco, esse não é seu direito, se eles vim com a arma, tu segura no teu peito, vai ficar em choque, ou a sua responsa vai ficar pro hip hop, cê quer pagar de louco, na ir na vacilação, o nome não é prado, mas também não é magrão. Aê, aê, 3, 2, 1, e lá. Tá suave, a arma não segura no peito meu mano, só que agora eu vou te mostrando o que é essência, se eles vim com a arma é porque quer matar a cultura, e se nóis tá de pé é porque nós é resistência. 3, 2, 1, e lá. É tipo um jogo, em mim todo mundo aposta Eu acho que foi diferente a sua proposta Cê não entendeu que eu vou mandar resposta Não mata no peito, ó essa postura É só facada nas costas Nada a ver, comédia, cala a sua boca Nós é a rua, eu falo só por minha vida Cada um tem a sua Nós é a cultura e tá de pé, gordão Você é zica, mas seu parceiro não é Nós é resistência, nós tem as autoestimas Os policia trabalham enquanto a gente rima Nós é resistência sim, mas vamos além A escada é muito grande Ninguém precisa derrubar ninguém Ninguém precisa derrubar ninguém Mas nessa eu fui ligeiro Eu só tô devolvendo o que eles fizeram primeiro Por isso que eu digo, meu mano Que você não manda só uma liga legal Até porque é pra fazer de escada Na verdade, meu mano, cê não é ligeira De degrada mesmo, cê só faz as suas parceiras Mas cê não entendeu, sou eficaz Cê é tiro atrás de tiro, me responde Como cê alcança a paz Tudo bem, matou no peito Vou naquele jeito de sujeito homem Porque eu quero que se foda-se eles cortaram o som Porque nós nunca dependeu de microfone Foi para as batalhas que foi a capela Mas tá ligado nas ideias presas Meu mano, já que a batalha é a capela Aproveita pra ganhar de mim, chega e reza Já faz sua reza, já pega um terço Que talento veio de berço Vou chegando daquele jeitão Tá ligado que é sempre o máximo respeito Você se acha o brabão? Tá ligado que agora é só na disciplina Eu sempre venho posturado e calmo Acaba sua marra somente com rima Pau no seu cu, não tô nem aí Pra mim você é comédia Aí, primeiro minha rimeira zoada No segundo ele começa já usando ela Firmeza, né? Sem mate ou não, nós tá rimando Mas aí, cuzão Você é tão em choque Que mesmo sem correr Você já ia piano Tá vendo? Se perguntando Cala aí, o que que ele faz? Aí, cuzão Eu paro e penso no que eu falo Eu não sou que nem você Que se acha eficaz Porque vir metralhando E falando um bolão Achando que é o rua Aí, gordão Cê é da hora Mas olha esse pau no cu Ele acha que ele tem postura Demorou Ô, parceiro No improvisado Cê tá contra o cara E disse que eu sou da hora Então pede o terceiro E chama o Prado Aí, você tá metendo louco Essa que é sua estratégia Pra falar que eu sou da hora Cê quer vir e tirar o cara de comédia Por que que o cara é comédia Cê tá falando isso pra plateia Aqui é rima contra rima Postura em postura Cê vai pras ideias Não é nada contra os cara Eu mandei três versos E mesmo assim eu te mandei pra vala Engraçado você fala isso Mano, só que uma coisa Vou ter que falar Até porque você zoou o cara Só que não posta a cara Pra peitar Você chamou ele lá pro terceiro Só que agora Eu não tô entendendo No terceiro queria eu e Apolo Qual foi? Respondeu e já tá decorrendo Fim Essa aqui é a vida Só que você sabe Que agora mano Cê manda mal Até porque mano Cê sabe que eu vou mostrando Que eu tenho potencial Esse cara falou pra eu pegar O terço Só que agora Isso é coerente O terço humano Tá no meu pescoço E o demônio dentro da sua mente Você nem me conhece Tá querendo tirar Meu proceder aqui de canalha Pelo visto Apontar os outros Sem conhecer É a sua maior falha Não me importa Se você se achar O brabão O moleque tralha Você eu já espanquei Aqui na aldeia E você na sua casa Largo da batalha E como você falou Que eu não te conhecia Tá vendo mano Esses caras é foda mano Pura hipocrisia Mas não tem problema não Se acha que ele é foda Porque ele fala Que manda bem Aí gordão Se nós for fazer ideia Fechou com o errado Tá errado também Mas não é só Cê chegar na aldeia Olhar pra plateia E isso falar Fechou com o errado Tá errado também Mas se cê tá no certo Cê tem que mostrar Então cê não vem pagar Tiroteio Sabe por que cê não conhece Que se apanhou E foi sem ver De onde veio Era largo Era largo Por isso que eu era mano Na humildade Era largo Virou mar Até porque na rima Não aguenta profundidade Essa aqui é a fita Mesmo pode passar Que agora meu mano Cê sabe que eu arraso Isso é questão de mar E profundidade Parece que suas rimas Só tá a base raso Aê Cê veio todo pessoal Na sua sessão A ideia era com o cara Mas eu vim da direção Vamos ver o que que vai Acontecer Agora não tem ninguém Pra chamar de comédia O que que você vai dizer Aê Eu vou dizer que você foi enganado Parabéns Prado Você é advogado do diabo Aê É o brabo da norte O brabo da sul Foi fechar com o errado Ele não veio pra falar Tomou no cu Aê O que que tomou Fala aí Ei parceiro Isso daqui é uma batalha de free Tá metendo louco Não é questão de pular na bala Se a batalha é pessoal Vai lá fora E fala com o cara Aê Aê Sabe qual é Lá fora eu não falo com ele Porque aqui dentro é que nós te comunica Lá fora ele não fala comigo Porque ele acha que ele é o Zika Aê Sabe o que acontece na hora que eu entro Ele fala que tá certo Mas não vem se eu não me provar os argumentos Mas você fez igual E tá fazendo pra se aparecer Esperou a câmera ligar Pra tentar se crescer Aê Aê parceiro Não precisa disso Pra se aparecer Conversa Porque o cara é sujeito Que nem você Aê Já conversaria Porque ela se trombou em outros dias E mano Não vou ficar explicando pra você O que eu nem devia Só que sabe o que é engraçado É você não entender Que ele falou que eu não me conhecia E vem me jogando na cara Rima clichê Não vai ficar se explicando Como assim Cê tá correndo Se desde o primeiro round É isso que cê tá fazendo Aê Eu não entendo Você se engasopou A avenida é longa E teu retorno já passou A avenida é longa É tio Mas eu não passei do retorno Tá ligado Simplesmente meu sentido É pro outro lado E você achando Que é o cara Que tá todo certo Cusão Se ele fosse tão assim Cê não tinha que tá sendo correto Satisfação Guarulhos e Itacoata na casa Primeiramente eu vim Trazer minha verdade Fazendo hip hop Dentro da cidade Ou seja Não quero mais a localidade Antes de tudo Agradeço a Deus Pela oportunidade Não por tá aqui Mas sim por eu respirar Não só para eu te ouvir Mas também por vir rimar Eu sei que cês são bons Admiro, corre Mas eu entendo Que é batalha Você mata ou você morre Aê 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 Satisfação rapaziada Vamo lá Sério Três Dois Tudo bem Cê mata ou morre Então se esforça pra matar Porque tem gente na sua frente Pronto pra acabar Isso é disposição Nós tá na sua frente Então pega a visão Que aqui vai ser indiferente Vou mostrar como é Vou entrar na sua mente Porque eu não dou pé No rap eu sou fluente Falou que agradece Eu sou mais eminente Aqui é de sangue Agradecimento é mais na frente A gratidão é todo tempo No relento Faço rap bom com sentimento Cê não entende O que eu vou te explicar Depressão queria matar Rap me ensinou Me mata de tentar Se você gosta da tentativa Se você gosta da tentativa Cê vai morrer de tentar Porque o apolo não vai deixar Cê ganhar o placar Oportunidade nós não pode deixar passar A vida é como o vento E hoje faço questão de assoprar Então cê vai diga O seu nome da lista O Barreto rima Como um bom repentista Eu trouxe a vontade Eu trouxe a verdade Uns tem oportunidade Outros são oportunistas Você falou que a depressão Tentou te matar E depois você se matou De tanto tentar Cê tá certo Porque esse é o progresso A tentativa faz frustração E a frustração gera o sucesso A morte sussurrava no meu ouvido A capela Mas eu sempre preferi mais Ouvir o gemido dela Por isso mano Eu faço isso No repente Se oportunidade é um buraco Que eu abri com azul E com meus dentes Ô Bora Patu Que hoje cê vai morrer no céu azul Cê morre na norte Na oeste ou na sul Morte sussurrando no ouvido Cê acha que é o Deadpool Viva! Para as fitas que passam na mente Às vezes difícil manter até a concentração Mas não importa Cê falou de oportunista Te explico uma fita Que na sessão Às vezes é ponto de vista Às vezes é bom cê ser oportunista Tipo atacante que não jogou nada Mas nos 45 vai decidir a conquista Você tá ligado que é assim que eu faço Mano eu sou artista Você hoje vai morrer de repente Já que você pagou de repentista Só que toda posição Dentro de uma batalha é importante Ou seja Antes de vocês interesser Seja um MC interessante No campo Eu não quero ser o artilheiro Cê tá ligado mano que é essa sessão Pois o artilheiro joga muito O goleiro joga muito Só com o gandula também tem função Essa é a fita Você sabe mano que toda vez que eu O time eu tenho que agradecer Por isso que você tá ligado Que quando vai retomar o nível não vai descer Só com o gandula mano eu sou rio Mas agora mano eu vou matar você Isso é batalha parceiro Você tá pronto pra matar ou você tá pronto pra morrer? Demorou truta mas cê tá ligado que eu faço de R a P Sem maldade tá ligado que eu faço na batalha agora tudo acontecer Você falou pra eu matar ou morrer? Perguntou o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu for necessário que eu faço o possível pra sobreviver Essa que é nossa diferença Caio foi em prepotência Achando que era foda meu mano Tudo que enxerguei foi sua decadência O mano fez um fofoda Cê não fez foi foda Por isso não teve essência Você rimar só sobrevivência E a gente é só sobre a vivência Tudo bem mano que você tá ligado Que se atrapalha corta igual navalha Você sabe que você acha que é bom Mas eu acho que aqui cê pagou de canalha O Apollo merece a medalha Faz tudo isso por isso que ele te metralha Ele que fez um fofoda Ele não fez fofoda E você foi Z3 da batalha Só que você tá ligado Mano que rimar agora fácil improvisado Ele foi o Z3 Então você foi o Rafael Porque você tá reagindo do lado Você sabe Eu mantenho a calma E de alma eu trouxe depósito Eu quero sobreviver Mas sobreviver com meus amigos Porque sozinho não é meu propósito Não é assim Tá ligado Cê não tem persistência Você veio e até deu o papo Que você só tá cantando sobrevivência Sua vivência é andar de joelho E com você eu não me assemelho Não seja oportunista Seja interessante Então siga o seu próprio conselho Obrigado de coração a todos que estão apanhando o vídeo Obrigado de coração Realmente rapaziada Deixa o like Se inscreva no canal E deixa nos comentários Melhor bate-volta Melhor tema Que você mais gosta aqui do canal Rapaziada Melhor bate-volta Melhor MC Qual o melhor MC de 2023 Qual que você mais gosta Qual o seu MC favorito Faça um top 15 Ou até um top 25 MCs Que você mais gosta das batalhas Ou um top 10 Batalhas que você mais gosta Aqui do canal Tamo junto É nóis Falou